Música Hallo turma, sejam todos bem vindos a um vlog aqui no canal Vlog esse que está muito, muito diferente Vai ser na verdade um baita de um desafio Para o nosso amiguinho que está ali atrás, gutejando Temos aqui a testemunha 1 e a testemunha 2 Antes de a gente falar qual é o desafio para o Guto Deixe aquele super like, se não for inscrito no canal já se inscreva Calma que eu estou cansado que eu estava ali Nadando na represa Para que vocês nem brancos e tem o gutejando no lago em casa? Igualzinho Mesmo valor agregado Olha lá Ele vai cair Pois bem, deixe aquele like e vamos falar qual é o desafio Eu falei aqui brincando, eu falei Guto, se você atravessar o lago do cisne negro sem tomar um corre e uma bicada do cisne Está com filhotinho É, está com filhotinho Está com 5 filhotinhos Como que o cisne quando está com filhotinho é Murilo? Está mais brabo que onça Você sabe que o cisne é extremamente territorialista Gente, eles correram atrás de mim inclusive Aí eu falei, se ele conseguir atravessar sem levar um corre, ele pode pegar o cisne negro que está sobrando lá em casa O macho e o Murilão O cisne tem É isso mesmo, ele tem a oportunidade de ganhar um casal de cisne negro Basta atravessar o lago sem levar uma bicada Simples, né? É isso É a coisa mais fácil do mundo, né? E aí, Guto? A pergunta que não quer ficar lá É pegar ou largar? Eu vou pegar, vamos embora Bora, então Pera aí, o primeiro desafio é sair daqui É, gente, sair desse lago é fácil entrar, mas isso daqui escorrega muito Eu estava tentando sair por aqui, não deu certo É, Murilo, o seu cisne está diferente Vai, dá a mão aqui que eu te ajudo Não, eu vou sair aqui, vai Você já tem um esquema? Ou você não me puxa, não? Não, sai do celular Se você me puxar, você já vai deixar o cisne em casa mesmo Vai Não, eu saio por aqui, pera aí Pera aí, eu vou pular aqui, ó Vamos ver se ele vai conseguir sair Não estou conseguindo nem sair do lago A Lara, em vez de ajudar Vai, dá a mão aqui, ó Mas você não me puxa, velho Vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Eu tenho que ajudar ela aqui, pera aí Vai, Larinha Dá a mão aqui Primeira Lara Vem, Lara Ai, força Pronto, a Larinha saiu Pera aí Vai Você consegue Força Saiu Força, Guto Você consegue Antes de vocês me cancelarem aqui, ó Enquanto eu não estava gravando Ele tinha feito isso comigo, tá bom? Por isso O que eu tive que fazer Sério Gente, isso daqui é gel membrana É extremamente lisa Não tem como sair fácil Tem que fazer uma escada aqui Pra gente conseguir sair Vamos, Guta Ele consegue Ele consegue Pronto Ó, Guto Saiu do lagão A regra é clara É só Passar daqui pra lá Perto, entrando ali perto deles Não, tem que ser perto deles Você vai do lago Não, já tá querendo mudar as regras Ali, ó Do jeito que eles estão ali, ó Você entra ali e atravessa Não é nadando, não É andando Opa Não, andando devagar Porque senão você vai estressar Todos os meus marrecos Paz e amor Tá vendo? Pensar no bem-estar das aves Você quer chegar causando Se ele for entre você Você pode mergulhar O que o pobre não faz? Não, mas é só ir É Só ir, atravessar lá Ganhei É, vamos lá Vamos ver Aqui? Posso ir aqui? Não, ali, ali, ó Não, mas ele já tá esperando Eu vou levar pra porrada dele Entra pelo lado de lá Vamos ver se o Guto vai ganhar Vamos ver Vai, vai Olha lá, ó Já tá aqui no esquema A expectativa Vai lá, Guto Vai, Guto Vai, Guto Ele vai pegar Não vai Você é rápido Você não falou que era um peixe? Foi treinado pela Não dá Então vai nadando Mergulhando Sem bater o braço Vai por debaixo da água Olha, gente Que bonitinho Pô, mas não vai acessar eles não Tem um infarto Essas coisas assim, né Vamos trocar um pouquinho pra lá Se você sair do lado de lá Vivo Você ganhou Eu sei que eu sei que é você E aí, Murilo O que você acha? Vamos arrumar outro Não, não Peraí, peraí E aí? Eita Pior que esses aqui me bica agora, Murilo E aí? Tá com hematomas, Guto? Ou tá tranquilo? Eu acho que ele pegou Sei lá Vamos Olha aqui, os gancinhos canadenses E ainda que tá vindo, cara Agora tem que voltar É, agora tem que voltar Não, vocês falam Ó, tá no vídeo Tem que voltar Tem que voltar Tem que voltar, Guto Tem que voltar Tem que voltar Vai fazer que nem leão agora E agora? Calma, Murilo Tem que ajudar o próximo Ganhar Gente Eu ganhei, eu ganhei Não sei Eu acho que foi muito fácil Vamos colocar ele agora Pra entrar dentro da baia do pavão verde Pavão verde Pavão verde Ganhou a fêmea, pelo menos Ganhou a fêmea, pelo menos Ganhou, ganhou Ganhou metade Ganhou, já tem metade Vai depender dos comentários É, vai depender dos comentários Vamos ver Se o pessoal falou que ganhou casal Se valeu, valeu Gente, você não valeu também Eu vou te falar uma coisa Não, o Guto foi muito corajoso, velho Foi demais Agora volta Não, mas o cuidado não foi esse O assessor jurídico aqui O combinado fosse que você atravessasse Só a ida Você falou Não, vamos Não, mentira O advogado Vamos colocar os juízes Eles vão comentar Se você ganhou ou não Se os comentários Tá vivo, tá vivo Foram pelo favorecimento Você vai ganhar Ô, Lucas Você que tá chegando aqui agora Fala Ganhou ou não ganhou? O que? Não, só fala Só de ter entrado na água Com o cisnei, ganhou Opa, ganhou Cara, foi muito sim E aí, Guto Qual que é a sensação? Conta aí Teve uma hora Que eu afundava a cabeça Eu queria ver onde que eu tava indo Eu sabia que tava indo pra lá Pra lá, pra lá Eu abri o olho, gente Só via algas, algas, algas Entendeu? E só via uns negócios de bico Assim, ó Tchum, tchum, tchum Dentro da água Por favor, fala que eu ganhei, gente Olha a minha situação, cara Vai depender de você aí Do outro lado, tá bom? Vocês acham que ele ganhou ou não? O Lucas não viu nada Já falou que ganhou Só pelo fato da coragem De ele ter entrado aqui Vou sair daqui Se eles vão me empurrar pra lá Bom, gente Esse foi um vlog Meio aleatório aqui, ó Do nada Nós brincamos aqui no lago Ele topou o desafio Foi o que vocês acabaram de ver Agora é com vocês aí, ó Valeu o desafio ou não? Comentem muito aqui embaixo E se valeu Pode falar a data Pra ele ir lá em casa Buscar aquele macho Que tá sobrando E o Murilo Prometeu uma fêmea também E aí, Guto, valeu o desafio Ou não valeu? O que você acha? Por causa do meu braço Tá deslocado, entendeu? Por causa do que negócio Na fêmea dá com tanta força lá Mas ele corre direito Ó, o Guto já foi lá Tomou um banho Mas continua Descalço Descalção E olha só A plantação Perde de vista Tem uns quantos metros Lá pra cima, Guto? Será? Poxa, cara Você deve ter de quilômetro Esse negócio aí, velho Quilômetro Ó a Berenice vindo ali Mas ela tá lá atrás Ei Tchau Olha, você tá chamando ela Nem dá pra vir, Guto Tá fechada ali Olha Isso que é legal, né? Olha esse passão Que eles têm pra correr Pronto Ó, o Guto já Passou ali pelo desafio Do cisne Agora a gente tá passando Ali na frente Que tinha uns touros O desafio é ele subir Quanto tempo o pessoal Fica em cima do touro No rodeio? É, 10 segundos, né? 10 segundos? 30 segundos Então, acho que 120 segundos Tá bom Dois minutinhos Dois minutinhos Vamos lá ver se a gente Acha umas vacas agora Que isso, Guto? Ó, eu quero, quero Cara, que feio pra que Deve ter Ó Eu falava que o nome Disse aqui era Porteira, Guto Errei feio Como que é o nome Do trem? Isso aqui também Como assim, Guto? Hã? É Porta Porta de arame É choquete? Coquete? Gente, nós Deu branca aqui agora Quem souber o nome Comenta aqui embaixo Agora Tem umas galinhas Ó, tem uns frangos lá no fundo Vamos lá ver aqueles frangos E lembrando que a gente Tá achando Uma vaca pra você montar nela Um boi Não, você vai montar agora Não, você vai montar agora Fazer desafio com o seu agora Ó o tanto de manga aqui De carolho Olha o tamanho desse pé Poderia ter algumas, né? Igual lá da Fazenda Serra Azul Gente, aquilo ali é um Um caixa de marimbondo, será? O que? Sério que eu ia tomar um choque? Quase que eu ia tomar um choque, pessoal Olha aqui, ó Ah, tem a porteira aqui, ó Cuida Ó, tá ligado Tá passando, ó Tec Tec Vamos aqui Que que é isso daqui Esses coqueiros? É guerobeira Guerobeira? Não sei, tô brincando Que o pessoal falou pra gente experimentar? É, pra gente provar Beleza, se não achar a vaca Você pode subir nenhum Você viu a foto subindo lá, né? Não vai subir não Eu fiquei com a barriga toda ralada, cara Você já subiu? É verdade, você subiu Era um coqueiro? Era um coqueiro Minha barriga tá toda ralada Aqui em peninho, cara Na hora de descer Gente, é muito alto E lembrou um coqueiro Ó, nós estamos Se aproximando aqui, ó Tomar cuidado pra não levar um choque O Guto não quis subir na vaca Não quis subir no pé de queiroba E agora nós achamos ali, ó Um javali Montar no javali é de boa, né, Guto? Ah, tá doido, filho? Você fica sem uma alma tua Vamos tentar chegar lá perto Mas, ó, tem um fio de choque Será que dá? Será que dá? Meu, não pode se mexer Calma aí Ó, tem outra aqui no chão Passei Passei Pronto, Guto, pode vir Achei uma manguinha aqui Vou levar pro porco Ó, Guto Passa aí pra você ali Montar no javali Mas cuidado com o fio Eu acho que é de baixo Que passa choque, né? Ah, não relai nenhum Por garantia Ó, aqui tem um em cima também, viu? Tem três, ó Um, dois, três Meu, meu Cuidado, velho Ali, ó O porco tá solto Ele vai correr atrás da gente Olha o tamanho dele Aqui, ó Será que ele gosta de manga? Não gosto Só vai levar pra ele Ah, vai levar duas, né? Tem dois, ó Nossa, tem dois Olha o tamanho de manga Que tem aqui Olha lá, ele já tá olhando Tadinho Ó, tem três agora Vou pegar mais uma aqui, ó Cadê ele? Olha, ó Os buracos que ele faz no chão Tomar cuidado Porque eu tenho fio de choque Em todo lugar Oi, porquinho Vocês tem cara de porco de verdade Aqui, ó Uma manga pro C Aqui, ó Tem uma pro C também Uma manga pro C Será que ele pega no alto Que nem cachorro? Pega aí Pega Nem viu Olha só que incrível Com o passar Às vezes eu acho que ele leva um choquezinho Eu já levei um choque desse Na verdade ele dá um susto Aí eles acostumam com essa cerca E agora nem chega mais perto Porque eles sabem Opa, se eu relar ali Isso não vai ser nada agradável Olha como eles mastigam A tomadinha Os que tem lá na casa do Murilo Eles tem a coloração um pouco mais escura Esse daqui é bem claro Esse daqui é uma fêmea As tetinhas dela Vamos ver ali Outra fêmea As tetinhas dela Esse aqui deve ser o machão Sério, não sei se dá pra ter uma noção Mas é muito, muito grande, gente Porco, morde Será que morde? Ei, porquinho Olha o narizão Ah, não Você vai querer comer meu dedo Vamos achar mais manga pra ele Porco, morde, Guto Morde mesmo? Aí, tá vendo? Tá tomando uma dentada de porco Pega aqui, ó Pega aqui Pega, pega o trem aqui É manga Isso, pega Pega aqui a manga Ai, que susto Ó, o que que correu ali? Correu um bicho ali Vai, Guto Agora vamos parar de enrolar Pode sentar lá no porco Escolhe um O que que é isso? O que que é isso? Que é semente de geroba Você tá zoando O que que é semente de geroba? Precisa da chácara Verdade Olha só como que é a semente É um coquinho, na verdade É um coco Olha, o pessoal tava falando Que é mojo de ação, né? Porque, tipo Nada disso aproveita Somente o topo dela lá É, só um pedacinho muito pequeno E, geralmente, pra você aproveitar mais Tem que tirar quando é novinho, né? Então, existe, né? Plantio legalizado disso, né? Pra poder fazer a extração Desse palmito da geroba Só que, realmente, né? A extração do palmito, na verdade Se você for olhar É uma extração que é muito agressiva Ah, é só aquela partezinha ali, digamos assim E depois que arranca aquela parte A árvore morre Aí a planta morreu, entendeu? Poxa, tadinho Dica pra nunca morrer de fome É só encontrar um pé de manga de Goiás E morar debaixo dele Porque olha o tanto de manga que ele solta aqui Eu achei uma aqui, ó Que tá no esquema Eu vou ir saboreando Ah, não Ela tá olhando ali, ó Depois eu acho outra, ó Aqui, ó Olha, você tava olhando Agora você não quer, né? A gente descometeu o caroço Tô, come ali, ó Aí o homem fala ali Ô, para de jogar manga pros meus porcos, menino Ó, não deu certo O Guto não quis encarar o porco ali Deus me livre com ele Levar uma mordida de porco É que precisava Você já levou uma mordida de porco? Quando eu era criança Era um leitão Era um leitão e doiu pra dedão Na minha perna Nossa Eu não sabia, mas cavalo morde também Morde demais Eu fui num Aras Aí, inclusive, a Larinha foi lá Passar a mão no cavalo Aí o rapaz falou Toma cuidado Porque cavalo morde Falou? Daí a Larinha já ficou em choque Falou, ó, a cerca Tem uma cerca elétrica aqui, ó Ixi, aqui Como a gente vai passar, Guto? Aqui, ó Passadorzinho Ixi Ah, é Ó Deve ser algum bico torto É, ó eles ali, ó Vocês estão conseguindo ver, gente? Aqui, ó É o Cariri, não é? Cariri, Cariri Vocês estão vendo ali, ó? Eu acho que é Será que é conhecido por outro nome aí onde vocês moram? Bom, vamos lá em direção às vacas Ó, chegamos aqui pertinho do gado Ó, tem alguns pássaros pretos ali, vocês estão vendo? Ah, voou Ou é chupim? Bom, não sei Mas eu sei que aqui, ó Olha só o tamanho Aqui é cerca elétrica? Não, não é Cara, mas eu estou impressionado com o tamanho desse boi Olha isso Parece aqueles que vêm desenhar nas caixinhas de leite, né? A verdadeira coloração das vacas Olha só Além dele tem esse outro aqui Olha aquela ali Oi Boi morde agora? Vaca morde? Vem cá, vem Vem cá Bom dia Olha que curiosinha Você é boazinha demais Eita, meu Deus Olha isso, olha isso Opa O que está acontecendo aqui, Guto? Né? Ela murchou a orelha, olha lá, ó Cavalo quando murchou a orelha é porque vai correr atrás Ah não? O gato não vai correr atrás Ele simplesmente só corre atrás O Guto, dá uma aula pra nós aqui, ó Qual são as variedades que nós temos aqui? Ah, tem o Nelore pintado Esse aqui é o Nelore? Que é um excelente reprodutor Nossa, ali que é o cupim, né? É, o cupim Aí a gente tem uma girolanda Aquela ali? Aham Que é uma vaca que é uma mistura de holandesa com o gir Aí a gente tem também uns misturinhos de gérsons Que a gente fala uns gabiruzinho que a gente fala Gabiru? É, tipo um gabiru Esse aqui é um gabiruzinho, tá vendo? Mas é bonito ele? É bonito, é um gabiruzinho Esse branco aqui é o Nelore? Isso, é Nelore Aí a gente tem uma girolanda lá atrás Uma bezerra Ela é boa pra leite, né? Não, na verdade ele é um macho Não, eu tô falando a marca Ou a sensível É boa pra leite Girolanda E essa daqui, ó É uma girolanda também Ah, só muda a coloração Olha a revoada dos anus Olha Que quebrada que ele deu Pra poder pôr o zanar aqui na arvorezinha, né? Vai, Guto Então é sério A última vez que eu vou perguntar Montar na vaca ou pegar um anu na árvore? Pegar um anu na árvore Ah, pegar um anu na árvore Você tem que entrar dentro da vaca lá também Pegar e largar Não, tô de boa Eu quero voltar pra cá Você vai voltar, as anu Vai brigar comigo Olha, tem umas marcações aqui, ó Ih, boi, morde? Não, mas cabeçada, cara Ah, cabeçada? É Tomou a cabeçada dessa daqui Ô, mas ele tá vindo pra cá, véi Tá sentindo cheio de alguma coisa Eu acho que a manga tá na sua mão Não tem manga na minha mão Tem um galho na minha mão Tá cheirando a manga Cara, mas que bicho bonito Você que teria, ô Bruno Teria? Uma propriedade aí, teria? Oxi Você não teria medo de lidar? Não Você ia ensinar Pegaria desde pequeno, você fala? Ou compraria já de grandão? Ah, eu ia estudar bastante mercado Entender melhor sobre manejo E ir se adaptando Aprendendo na prática Sério, eu fiquei impressionado Com o tamanhão daquele boi lá É muito, muito grande Surreal O Guto não encarou nenhum desafio Mas eu acho que, sério Foi muita, muita coragem Fazer o que ele fez aqui Pessoal, não tentem repetir isso em casa Tá bom? O Guto, como você sabe Eita! Tem grande experiência Na criação Então ele saberia Saberia lidar com a situação Caso realmente o cisne Fosse pra cima dele Mas e é isso Agora é com vocês aí do outro lado Eu ia me despedir Mas antes vamos ver De novo o carinho Cuidado Do zelo Que eles têm com os filhotes Só que meio que eu tô encurralado aqui Gão os canadenses de um lado E o cisne do outro Olha lá A família reunida Isso daqui é bem liso pra sair Aí ele coloca a gradezinha ali E os filhotes conseguem Entrar e sair Numa boa Olha lá Os canadenses aqui Bonitinha demais E tá aí a família de cisne Linda Crescendo forte Saudável E se Deus quiser Logo logo Essa cena vai se repetir No aves e criar Porque nós vimos Que nossa bela Tá ninhando bastante Olha lá Isso Entra lá Que não corre risco De você vir me beliscar Família E esse foi o vlog de hoje Uma brincadeira E ó Tá na mão de vocês aí Comentem muito aqui embaixo Se valeu Ou se não valeu Eu vou ficando por aqui É muito provável Que eu vou embora Pra casa Mas vai continuar Saindo muitos vlogs Essa Porque é sério Tem muita muita coisa bacana Pra mostrar aqui pra vocês Espero que vocês estejam Curtindo essa viagem Juntinho conosco aqui Mais uma vez Obrigado por terem me acompanhado Um beijinho Um abraço bem apertado Fiquem com Deus E ó Até qualquer hora Tchau 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 Tchau